Foi na PR-180, no trecho entre o contorno e o trevo de acesso a Itapejara do Oeste, no final da tarde da terça-feira. Esse carro, que seguia sentido o trevo do Água Branca, bateu de frente nesse outro, que fazia o sentido contrário. Na caminhonete, o motorista e um casal sofreram ferimentos e foram socorridos por agentes do SAMU e bombeiros e encaminhados ao hospital. O motorista do outro carro sofreu ferimentos leves e também foi encaminhado ao hospital pelos socorristas. Chovia no momento, o que pode ter contribuído para o acidente?